E aí galera, tamo aí direto com o homem do vídeo lá, que é o tocador de gaita E tamo aí na reserva, ele é de reserva aí Tamo aí, o casca de ovo tá lá em cima, tamo fazendo uns fretta aí E daí a chama esse gaiteiro brasileiro aí, ó É isso aí meus amigos, tem aqui a bandeira do Brasil Eu sou o Miguel Bachado, rapaz mais bonito da cidade da reserva Mas eu falo que sou bonito, porque ninguém me chama de bonito Daquele lado tá minha gatinha e o meu cachorrinho que também tá ali E nós vamos tocar uma música dos Bertus que é mais ou menos assim Quando eu saio a cavalo montado no meu baio Com a gaita na garupa eu não acho atrapalho Cortando as ascoxilhas, por lá sempre que eu saio Eu só sei quando que eu saio, mas não sei quando que eu venho Quando chega tardinha o som já vai entrando Na casa de um fazendeiro eu vou me aproximando Com licença moçana, por aí eu vou passando É o cancioneiro das coxilhas, é que é que vem chegando E quando o galo canta na garupa eu não acho atrapalho E quando o galo canta na garupa eu vou lá pra mangueira jantou capilhanada Se vai meu bairro canta na garupa, o meu bairro jantou cima De coxilhas em coxilhas é que sempre eu vou cantar Quero mandar um abraço a meus amigos ouvintes da Rádio FM de Reserva Onde hoje a partir do IC17 eu Miguel Machado estarei cantando Para todo o Brasil e para o mundo inteiro Através da nossa Rádio FM da Cidade de Reserva Aquele abraço a todos vocês e até a próxima Tchau